Olá, participantes da Rede Pedagógica! Nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo na nossa programação especial de prévias do Natal. Isso mesmo, e hoje nós vamos ter aqui uma pessoa muito especial que é o nosso querido Paulo Tati da Palavra Cantada. Isso, o Paulo também que faz parte da rede. Ele que tem um curso aqui com a gente, o curso Criando Canções. Muita gente já aprendeu a criar canções com Paulo Tati. E você também pode participar, é só você ir em www.rpead.com.br e se inscrever no curso Criando Canções com Paulo Tati. E esse curso tem conteúdo grátis, você pode degustar e você com certeza vai gostar e vai adquirir o curso. Eu quero aqui dar um olá para todos vocês que estão chegando aqui. Por exemplo, a Alexandra Moura, a Fran Fernandes, Carlos, Poli Carlos. Vamos ter muita gente participando aqui e nós já vamos introduzir o Tati da Palavra Cantada. Já estamos aqui fazendo a conexão. Ei Paulo, tudo bem? Ei Paulo, tudo bem, tudo bem. Que bom ter você aqui. A sua conexão ficou travando um pouquinho, mas vamos ver se normaliza. É muito bom, Paulo, ter você aqui de novo com a rede pedagógica. Estou sabendo que você passou o dia todo ensaiando para um show especial no próximo domingo. Como é que é isso, Paulo? Eu estou desde as nove horas da manhã, estamos ensaiando lá. Ficamos até umas quatro, sim. Depois ainda mil coisinhas para deixar tudo em ordem para domingo. Nós temos, hoje é sexta, amanhã vai montar o lugar lá, que é o estúdio. E domingo vamos atacar às três horas da tarde. A minha conexão está ruim? Agora deu uma... Melhorou, Paulo. Melhorou, agora está bom. Melhorou? Ah, está. Melhorou, está boa. Paulo, o show então é domingo, às 15 horas. É um show para toda a família, Paulo? Ah, como sempre, né, Edivaldo, a gente faz show para as crianças, né? Crianças acompanhadas, assim, de tal, né? Ou elas estão com o papai e mamãe, ou estão com os professores, né? Que é muito comum também, né? Quando a gente dá show para escolas, para várias escolas, né? Então, aí as crianças estão com os professores. Eles, é essa, né? O público da Palavra Cantada realmente é uma criança, uma família e os professores, né? Ah, muito bom, gente. Olha, e o Paulo? É, o Paulo é que faz parte da rede. Nós nos conhecemos aqui presencialmente em um show que fizemos com a Palavra Cantada no mês de fevereiro. Realmente o Paulo é uma pessoa encantadora, como também a Sandra e os demais componentes da Palavra Cantada. Paulo, então a pessoa que quiser adquirir o ingresso, já até aqui nos nossos stories tem uma publicação, é só arrastar para cima que já cai direto lá na página e esse show vai custar apenas 30 reais para toda a família. Então a rede pedagógica está incentivando, está apoiando essa iniciativa da Palavra Cantada porque vai ser um show especial de Natal com a Palavra Cantada. Domingo, lá depois do almoço, você pode reunir a sua família. Eu até fiz isso aqui em casa, Paulo. Quando nós tivemos aí o show da Palavra Cantada, o primeiro show patrocinado pela Pampers, foi bem bacana, as crianças adoraram, dançaram. É um momento realmente mágico. Que legal, que bom. Fico feliz. Esse ano a gente fez várias lives atendendo a convite de empresas. Teve duas lives da Pampers, teve uma live da TIM, teve uma live do Banco Itaú, daquele projeto Leia para uma Criança e tal. Projetos legais, empresas bacanas. Agora, essa live de domingo é realmente uma live da nossa escolha, entendeu? Não estamos atendendo pedidos de nenhuma empresa. É a live que a gente está querendo fazer como se a gente estivesse dando um show mesmo da gente, né? É como se a gente estivesse dando um show com o repertório que a gente escolheu, né? Com a lista das músicas aqui que a gente gostaria de passar para as pessoas. As nossas músicas novas, que a gente está com vontade de mostrar, né? Porque você sabe que o artista fica ansioso para mostrar as coisas novas. Esse show tem várias músicas novas. Tem aquelas conhecidas que todo mundo quer ouvir também, né? Mas tem várias músicas novas bacanas também. Ah, muito bem. Deu para escutar? Deu para escutar. Deu para escutar, Paulo. Está muito bom. Está muito bom. Olha só, gente. O Paulo também é compositor. Eu o considero o maior compositor para o público infantil na atualidade. Muita música boa, né, Paulo? E, Paulo, certamente vai haver música de sua composição nesse show de domingo, não vai? Ah, sim. Eu acho que tem várias. Eu e a Sandra, a gente faz um equilíbrio, porque às vezes a gente faz músicas juntos, às vezes a gente faz músicas com outros parceiros, né? Então tem várias... A gente fez uma misturada nessa lista do show, né? A gente está começando o show com uma música que a gente fez nos anos 2000, chamado África, né? África e Eredo, Canções Curiosas, e África é uma música do ano 2000, né? Que é aquela que faz assim... É uma música que tem letra do Arnaldo Antunes. Eu e a Sandra fizemos a melodia, né? África. É uma música bem movimentada, né? Com muita percussão e tal. Aí a gente passa para Coloridos, que é uma música que tem uma quantidade absurda de visualizações no YouTube, né? Tem, assim, sei lá, mais de 50 milhões, né? Que é aquela que faz assim... Vou dar uma palhinha para o pessoal reconhecer. Somos de todas as cores E as cores não têm fim Pra tocar nossos tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, pular, dançar Em homenagem à natureza E somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, subir, subir Pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Essa daí Já deu pra... Aí a gente passa para uma música nova Nova não, ela é nova em show Mas essa música já tem bastante visualização no YouTube Que é uma música que eu fiz com aquela escritora de livro infantil A Eva Furnari Você sabe, né, Edivaldo? É ótima É E ela tem um livro chamado Assim Assado, né? E daí a gente fez uma música que é Era uma vez Era uma vez Um bichu Piquei assado Tchurururu Lararara Era uma vez Um time da pesada Jogava futebol Com a bola quadrada Tchurururu E vai por aí Cantando Era uma vez Era uma vez Situações Engraçadas, né? Aí a gente já entra direto Em pé com pé Fome, come Pô, mais Aí vai pra música nova Amigo, amiga A música da Sandra Com o meu irmão Luiz Tatino Aliás, com o meu irmão Zé Tatino Depois vamos pra Tartarugo Novo Que todo mundo já conhece Uma música muito vista No canal do YouTube Depois vamos pra uma outra nova Da Sandra Que é Pique, pique, piquenique Vamos Uma música muito conhecida Mamãe E vai por aí Depois tem uma música também Que já tem alguns minutos Fala Paulo Paulo, a conexão acabou piorando Eu vi que muita gente caiu da live Vamos combinar o seguinte, Paulo Vamos encerrar essa live Voltamos em um minutinho? Vamos Vamos sim Vou ver se eu troco o meu lugar É, a conexão realmente tem um probleminha aqui Muita gente Isso Então tá A gente vai encerrar essa live E já volta em um minutinho Então você que está aí Aproveite pra chamar Suas amigas Chamar os seus filhos Chamar marido Todo mundo Pra participar dessa live Com o Paulo Tati Da Palavra Cantada Ele que está dando A palhinha do show Que a Palavra Cantada Realiza no próximo domingo Às 15 horas A gente vai então encerrar essa live E já volta